Tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, bom dia, é isso aí, tá piscando, tá gravando, o cara deu uma porrada na traseira do carro daí, tá fechado Giovana, vambora Então é isso aí pessoal, salve gatinha, salve rapaziada, aí eu não tenho médico agora, Rodrigo vai levá-la E amanhã mais uma sessão de quimioterapia e eu só semana que vem, colonoscopia, endoscopia, eletrocardiograma E raio-x abdominal e ultrassom do abdômen, é, é, bê, vamos nos preparando aí para a cirurgia de vesícula Então é isso aí, obrigado Deus, obrigado por nos permitir Estarmos aqui em mais um dia, em mais um vídeo e mais um Uber Escolar, é Dia lindo maravilhoso que vai nascer hoje, hein, aí sim, mano E vamos lá Bom dia, bom dia, bom dia sol Tá nascendo cada dia mais tarde, hein, na preguiça, nasce o sol Chegando o inverno, aí você fica desse jeitinho aí É, meu Deus, não é fácil Acontece nas melhores famílias Não pense que é só na dos outros, na sua também acontece, é, às vezes você não tá nem vendo Cuide de seus filhos, cuide de internet, cuide das conversas, cuide de onde ele está indo Seja chatão, vai levar e vai buscar na porta, não aceitem, hein, 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 ah, mudamos não, 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 eu tô indo te buscar agora O plano é esse, certo? É isso aí Cuidem, 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 porque... Quando você menos espera, acontece É Tá cheio de pilantra aí Só na má intenção Na má intenção não É querendo comer as meninas Lógico, meu Eles querem que se foda, mano E aí depois quem se fode É a menina, é a família da menina Vai que ela é engravida, né É Foda, mano Então principalmente isso Tome cuidado com a diferença de idade aí É Ah, cheio Cheio de boas intenções, o inferno tá cheio lá Cheio Cheio de quem tinha boa intenção, mas não deu certo He, he Você entendeu? É, mano É bem complicado Mas vamos firmes e fortes, ó, não é Só não podemos esmorecer E etc, e etc, e etc A fila é longa, hein, mano Eita, que eu pario A fila é muito longa É muito longa Tem moto, hein Já não cabe nem no farol mais Ó o Fusquinha cor de rosa Será que é da Mary Kay? He, he, he Caralho Aqui ninguém tá dando certa Perigo da porra Faixinha vermelha Umidinha Molhadinha Os caras da academia Tão aí Firme e fortes Olha lá Então é isso aí Tá com algum problema Tente resolver ele na hora Não deixe para depois Não, não postergue, não Não há Jeep, né Aqui tá foda, hein, Tito Porta aberta Heavy four É, Uber escolar é foda, mano Ó o BX Nada é o chinesinho Vixe, a mulher esqueceu Ó o pano em cima do carro Ai, caralho Mas ela fechou com a porta Tá aqui os parcóculos, hein, mano Ai, aqui fodeu de vez, mano Foda, hein, Tito Aê, dona da faixa Ai, cacete É, não é fácil não, pessoal É, não é fácil não, pessoal Não é fácil não, people Não é fácil não, por favor Foda É, não é fácil não É, é, é É, é É, é É É, é E aí, Xoi Bom dia, bom dia, bombeirada Cachorrão, passou pra lá um milhão Ó, dez pra sete, mano Cachorrão, tava de Mercedona Como é que chama aquela SUV grandona? Quatrocentas Não está tão frio assim, mano Mas está relativamente fresco o dia, o amanhecer Então, é o seguinte, mano Dez horas, está daquele jeito, né, titio? É É isso aí, titio Atala Scraps Estamos com mais um fusquinha aí do Akio Racing Akio Racing E vamos lá Fazendo escapamentos especiais Atala, se você precisa de um projeto Pode colar aqui na Atala Scraps Temos ponteiras Escapamentos, abafadores Quatro em um Dois em um Um em um Bom dia É, filha, estic de calma, mano Tomar cuidado que só se faixa, mano